Bom, esse aqui é o resultado da primeira experiência com LDR, bem simples, o nosso programa está bem comentado aqui, lá no blog também tem bastante comentário, tem toda a parte teórica e a parte prática. Bom, relativo à parte prática, o LDR, quando ele está iluminado, ele vai ter uma certa resistência e quando ele está sem iluminação, uma outra resistência, aí vai depender do LDR. Então, normalmente, se você iluminar ele, ele deixa passar bastante corrente, então ele diminui a resistência e aí, nesse caso, ele acende o LED. Quando você tira a iluminação, ele aumenta a resistência, deixa passar menos corrente, que a tensão é menor, então, logicamente, o LED não vai ser iluminado. E é bem simples, é só você colocar a mão, você vê as variações de luminosidade que existem com LDR. E no primeiro, na primeira experiência, a gente também tem aqui o monitor serial, que vai fazer uma leitura desses dados e mostrar para a gente qual é a leitura que está sendo feita, né, do LDR, de 0 a 1.023 e depois o mapeamento que foi feito aqui no programa, de 0 a 2.5.5, para poder acender o LED, né, na porta PWM, na porta 11. Então, aqui, a gente está vendo, está dando 980, né, tem uma variaçãozinha aí, e se eu colocar, por exemplo, a mão, for colocando a mão em cima do LED, vai diminuindo a nossa variação, né, e ele vai mostrando aqui quanto que está variando. inclusive, se, por exemplo, a luz for apagada, a gente também tem uma variação maior, e colocando o dedo em cima do LED, uma variação maior. Aí vai depender também do resistor que a gente usa. Deixa eu mudar o resistor para a gente poder observar. Tá aí, o primeiro resistor, que era de 560K, estava me dando uma variação entre 800, 700 e 900, aqui na nossa leitura analógica. Agora, com o resistor que eu coloquei aqui, que é de 10K, a variação já ficou menor, ou seja, ele espera algo mais escuro. Então, enquanto estiver claro, ele vai estar nessa variação. Desligar a luz. Tá aí uma variação agora de 100, 100 e pouco, né. E, lógico, conforme for aumentando a luminosidade do sistema, vai aumentando também a luminosidade do LDR, vai aumentando o valor que ele vai mostrar para a gente, e vai aumentando também no LED. A variação aqui está muito pequena. O ideal é usar um potenciômetro para poder ajustar essa variação de sensibilidade. sensibilidade. Sem dúvida, a luz voltou novamente lá para os 800, né, 600, 300, dependendo da luminosidade, aumentando ou não a luminosidade do sistema. bom, é, esse aqui é o nosso segundo exemplo do, da experiência com LDR, aqui no nosso monitor serial, a gente tem a informação da, de qual é o tipo de luminosidade ambiente, no caso, agora que ele está dando 900, 1000, né, de acordo com as variações de sombra aqui, tá, mas está dizendo que o ambiente está bem brilhante. Lógico, se eu começar a fazer sombra aqui, ou colocar um pano, né, em cima desse, desse LDR, ele vai começar a ter variações ali, e vai mostrar outros níveis de luminosidade, por exemplo, ali, né, agora ele já está mostrando ali que está com bright, light, né, bright, light, entendendo de quanto eu tapo aqui o LDR. E se eu desligar a luz ambiente, ele foi para um nível de light, né, ele está detectando ainda a luz do laptop, e se eu tapar essa luz, possivelmente, ele vai para penumbra e escura, completamente escura. Então, esse é o funcionamento do LDR para detecção de luminosidade. Deixa eu ligar novamente a luz, e ele volta a mostrar que o ambiente está brilhante. Eu deixei. Obrigado.